E foi preso, suspeito de se passar por policial para extorquir dinheiro de criminosos. Por uma questão de honra, para tentar não deixar que esse indivíduo sujasse o nome da nossa instituição, bem como também da instituição co-irmã, a Briosa Polícia Militar, nossos investigadores insetaram diligências no intuito de coletar o maior número de provas possíveis. No dia de hoje, no princípio da oportunidade, ao localizar esse indivíduo se deslocando de João Pessoa para Santa Rita, realizaram uma abordagem e no baú da motocicleta que ele estava conduzindo foi encontrado parte desse vasto material apresentado na data de hoje. Diante da situação, dos indícios, os policiais se deslocaram até a residência do mesmo e encontraram munições de arma de fogo de uso permitido. Diante dessa situação, ele foi conduzido até a Delegacia de Repressão Entorpecente, onde hoje está sendo autuado em flagrante pelo crime de posse, de munição de uso permitido e receptação. É, esse é o famoso ladrão que rouba ladrão, né? É perigoso isso.